Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prolele veio aqui com uma atividade super legal e gostosa. É isso mesmo! Eu vim fazer uma salada de frutas juntinho com vocês. Vamos lá que eu vou mostrar como é que se faz. Vem com a Pro! 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 E aí? Vocês gostaram da nossa salada de frutas? Vamos fazer aí na casa de vocês? Vocês sabem como as frutas são muito importantes para a nossa saúde, né? Então eu quero ver todo mundo fazendo salada de frutas, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!